E numa noite igual a essa, que tu me deste o coração, o céu estava azul em festa, pois era a noite de São João. Olha que maravilhosa peça junina, uma peça que é a compratenização da comunidade. Realmente as festas juninas, juninas e tudo, era para comemorar as colheitas, a valorização da mão de obra do campo. Vamos celebrar hoje uma santa missa pela vida do homem e da mulher do campo. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão, Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Eu acho incrível, aliás, a minha família, meus avós ainda moram no campo, então para mim é muito legal ter um dia voltado a eles, todo mundo vestido, é incrível. A arrecadação desta festa tem finalidade social, ajudar quem precisa, o asilo, a creche, o Jardim Nova Esperança, as missões das claretianas. A gente fazer, atender o pessoal, ver todo mundo contente e isso ainda ter um resultado para a ação social, eu acho que é o que fecha tudo aqui. É um trabalho incrível, eu acho que a gente se empenha mais por isso, a gente está mais feliz, a gente faz tudo por amor, isso aqui é resumo do amor mesmo. Quantas e quantas vezes não valorizamos, não reconhecemos dons e talentos que estão próximos de nós. Quantas vezes até valorizamos aquele que aparece na televisão, aquele que é um artista, aquele que se destaca, aquele que tem reconhecimento por causa da mídia. Mas não valorizamos um simples e humilde, que é um herói e que também tem dons e talentos. Uma grande lição que nós devemos tirar, vamos valorizar mais quem está próximo de nós e valorizar gente, principalmente pensando que esse Jesus que nós tanto amamos está presente em cada pessoa. Muito legal e até as comidas, quero dizer que as do campo também são as melhores. A cidade grande faz com que as pessoas se isolem cada vez mais, há um estresse, há uma correria e falta ambientes como este na cidade. Todas as pessoas estão empenhadas, muita gente gosta de festa jurina, muita gente vem realmente só para ajudar mesmo, isso é incrível, isso para mim é viver em comunidade. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Onde se viva a verdadeira alegria, onde não se sirva bebida alcoólica, onde se possa ver os casais com seus filhos, as crianças, olha que gracinha. Apesar de que vem muito mais gente, então dá a impressão que está apertado, mas está muito legal, muito legal mesmo. A festa está toda muito bonita, a paróquia está de parabéns, a gente veio de outra paróquia para participar. Aqui a gente cria também laços de fraternidade, aqui a gente fortalece aqueles laços que já existem e aqui nós vivemos, experimentamos de uma forma bem bonita a força da comunidade. Cada um está fazendo uma parte aqui, não só eu, mas todo mundo aqui e a maioria do pessoal dessa barraca da Canjica são os vicentinos. Várias barracas, todo mundo trabalhando, muito feliz, na barraca do Espetinho, do Sanduíche de Pernil. Uma delícia, muito gostoso. Da pipoca, do pastel, o pessoal vendendo o riva para ajudar nas obras sociais. Eu que nunca ganho nada, é sensacional. Eu a mesma sensação, nunca ganhei nada. Azarada pra caramba, e ganhei alguma coisa, ganhei três coisas, né, está ótimo. É uma benção de Deus estar aqui ajudando, muito bom, muito gratificante. Esse aqui é aquele que você vai achar a medalha e vai casar. Teve três medalhas no bolo que eu peguei. Vamos ver agora. Vamos ver o casamento. Logo. Vem com ele. Nessa parte eu não tenho medo. Pode comer, o bolo é passão social. Santo Antônio ajuda em outras causas também, não só as casamenteiras. E quem não achar medalha não é porque não vai casar não, vai achar na próxima festa, que vai ser outra raza. Louvado seja Deus por essa festa. Obrigado, senhor. Um dia tão bonito e uma convivência tão agradável. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto